E aí rapaziada, ó, tamo indo pra um cemitério agora, velho, a primeira vez que eu vou aí pra um cemitério, tá ligado? O cara passeou no Pinote aí, vão vendo o que que vai dar, velho. Ó, tudo escuro, nem nada, 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 nada. E aí seus alienígenas, beleza? O Wilson experimenta mais um vídeo de lendas aqui no meu canal, e bom rapaziada, no vídeo de hoje, mano, é um pouco quanto assustador, rapaziada. Eu acho que muitos de vocês nunca teriam coragem de fazer isso que eu vou fazer hoje, tá? Eu, Fernando Vulgo Alemão, André Vlogs e Rafa209. Rapaziada, hoje a gente veio aqui pra testar coragem de cada um, e mano, a primeira vez que a gente vai... Dá licença, eu tô morrendo de medo. Mano, ó, falar bem a real pra vocês, rapaziada, gente, não vamos faltar com respeito às entidades que estão aí nesse cemitério, beleza rapaziada? Vamos entrar em primeira mão num cemitério, rapaziada, logo de começo a gente começa a ouvir... Com todo respeito, mano. E mano, ó, ó, isso não é brincadeira, né? Ó, esse cemitério aqui é o cemitério dos alemãos. Certo. Aqui só tem túmulo de alemão, você vai ver os nomes, tem túmulo de 1827, é muito mais velho que a cidade de Londrina. Ó, o cara ligando o Spirit Box. Você é louco, rapaziada. Mas é o seguinte, mano, hoje a gente vai testar a coragem, entendeu? É, não vamos bater de frente com nenhuma entidade, nenhum espírito, nada do tipo, a gente não veio fazer o mal pra ninguém. A gente só veio gravar um vídeo, a gente vai manter o respeito lá, lembrando mais uma vez, é, qualquer coisa que vocês não gostarem aí, que eu fiz, entendeu? Eu peço mil perdões. E a gente vai entrar também armado, não por... É, pra bater de frente, nem nada. Pra bater de frente com alguém que tá morto, enterrado. É mais por segurança, porque a gente não sabe que a gente pode encontrar alguém em vida, porque a gente tem que ter medo dos vivos. Não dos mortos. Não dos mortos, entendeu? Então, com todo respeito, a gente vai entrar com arma em punho, tô até sem colete, sem nada, tô natural, tranquilo, entendeu? Só uma arminha mesmo. Eu vou pôr a blusa, trouxe a minha, rapaziada, vou pôr uma blusa que realmente agora começou a esfriar o clima. Mano, já é quase 11 horas da noite, meia-noite, não sei que horas que é, mas mano, ó, tá começando a ventar, a esfriar, a gente tem aqui logo atrás da gente uma igrejinha, mano. E, mano, seja o que Deus quiser, Deus tá com nós, vamos entrar nesse cemitério aí, vamos filmar tudo pra vocês, vou tá com o GoPro na cabeça. Então, mano, deixa muito like, que nenhum canal aí grava esse tipo de conteúdo pra vocês, mano. É só nós mesmo, beleza? Então, vamos lá pro vídeo, então é nóis, tamo junto. Rapaziada, vamos então, a gente tá levando uma bomba de fumaça, né, rapaziada, ó. Vamos acender isso aqui lá dentro depois. Oi. Rapaziada, o negócio não é brincadeira, ó, a lua tá cheia, tá? Eu sei que é meio complicado esse tipo de conteúdo. Abaixa o tom de voz, vamos entrar tranquilo. Aqui é o portão do cemitério dos alemão, tá aberto o portão, galera. Mano, que aquele bagulho branco lá dentro já, mano? Onde, irmão? Onde, irmão? É o túmulo. Cara, tô me arrepiando, irmão. Eu também, mano, olha aqui. Eu tô normal, mano. Você é louco, rapaziada. Tá louco? Ui, mete a lanterna aí. Olha o símbolo aqui, ó. Vai na frente, eu sei que é mais corajoso. Tá, deixa eu ir, então. Não, vai, ó, vai. Vai, Rafa. Então, quero ver o Rafael corajoso, quero ver. Aí, rapaziada, olha o símbolo. Cara, olha. Licença. Ó, né? Ó, galera, olha aqui esse túmulo aqui, é de criança, hein, mano. É, mano. É uma garrafa de vela, pra queimar velas. Olha que dó. Nossa, pode ver que é tudo nome. Ah, não vamos nem mostrar os nomes, né, mano? Só vai. Nossa, velho, sinistro mesmo, hein, rapaziada. Só vai mostrar os túmulos. Meu, sabe o que eu tô percebendo aqui? Isso aqui são os verdadeiros leitos. É bem diferente os que vão passar antigamente, ó. Tá ligado? Então, parece cama, tá ligado? Olha aqui. Você percebeu que tá ventando pra caramba, mano? Sim. Mano, que cemitério, né? Olha a lua cheia, velho. Caralho, mano. Olha lá a lua, velho. Ó, vou falar pra você, eu não tô arrepiado nem nada, mano. Tô sentindo um clima de paz, falar pra mim a verdade. Silêncio, né, mano? Não, paz. Realmente, uma paz, tá ligado? Um sossego. Eu acho que não tem por que ter medo, rapaziada. Isso aqui, a gente não tá fazendo mal pra ninguém. A gente vê que com todo respeito... Com todo respeito, né? Só tô aqui mostrando mesmo. Olha aí, esse clima aqui é muito antigo. Só mais por curiosidade, né? Harry, Harry. Né, André? Curiosidade, né, mano? Só Harry, volte. A gente tem que passar por momentos... De... De... De medo, de... Assim, rapaziada. Se vocês não enfrentam seus medos, vocês nunca vão conseguir, entendeu? Cara, isso aqui é muito antigo, mano. Olha lá, velho. Não dá pra ver a data, mano. Isso aqui também era um túmulo, hein? Era um túmulo esse daqui, hein? Isso aqui, né? Nasceu árvore. Rapaziada, fala bem a verdade, mano. Eu não tô com tanto medo quanto eu esperava, tá? É... A gente tá... Olha esse túmulo de pedra, antigamente, de jeito que eles faziam, cara. Sinistro, hein? Esse aqui é o último, né, velho? Olha esse daqui é grandão, é de dois, né? Esse aqui tem casal, né? Olha o monte de orquídea, velho. Nossa, velho, eu coloquei até uma blusa porque tá frio, rapaziada. Nossa, tá meio doada, mano. Deixa eu tirar a GoPro aqui da cabeça, rapaziada. Aí, rapaziada, nós estamos no meio de um nada aqui, né? Deixa eu... É aqui, é a estrada já, né, mano? Olha aqui, o óleo do... Calma aí, deixou. Não, eu tô tirando a GoPro da cabeça aqui. Aí, eu gravo aí agora. Rapaziada, três minutos já de vídeo. O Rafa 2,09 trouxe a bomba de fumaça ali, eu não sei. Tá começando a ventar. Não, olha, mano. Começa a botar medo, mano. Deixa eu colocar na cabeça, rapaziada. Oi? É nada. Nossa, eu pus a lanterna bem em cima da minha... Eu pus a lanterna bem no meu olho, velho. Nossa, velho, a lua tá cheiona, falar pra você. 1.855. É, 1.855. Eu acho que não dá pra sumar aqui, rapaziada. É, 1.855. A gente não vai chegar muito perto também, né, mano? Lembrando que a gente tá com todo respeito aqui, né, mano? Porque aqui é um negócio sério aqui, entendeu? Tem várias pessoas... Eu fui colocar a lanterna no meu olho agora... Olha, olha, olha o design desse aqui, mano. Cara, isso aqui são os verdadeiros leitos, né, cara? Prepar atenção pra você ver, cara. Moderno, né, alemão? É tipo uma cama. É assim, por mais que seja antigo, rapaziada, são muito modernos, entendeu? Uma estrutura... Tem alguém em vida aí? Lembrando, rapaziada, com todo respeito aqui, né, Will? Sim. Primeiramente... Tem alguém aí, ó. Estamos só gravando vídeo pro conteúdo aí, hein? Do canal, hein? Eu acho que não tem ninguém, não, alemão. Também não. Tem que estar de madrugada aqui também, mano. De madrugada não tem ninguém, Sousão. Quem vai entrar de madrugada aqui? Ô, mano... Ó, esse coqueiro aí. Vou gravar aqui que eu vou fazer uma câmbio aqui. Clareia bem ali, velho. Que cabuloso, velho. Aqui parece que foi recente, né? Aqui é, aqui é mais recente. Quer ver se dá pra ver a data lá? 2014. Oxi! O quê? Faz um barulho. Nossa, eu gelei o coração agora, juro por Deus. Escuti também. Ué? Ali é mais antigo, alemão? Ué! Será que já veio gente aqui, ó? Ouvir voz também. Ouvir voz lá no fundo, mano. Tá, né? Você vai chorar de choro, mano? Não, você é louco. Vai continuar reto aqui ou vai descer? Fazer, Rábio, olha que sinistro, mano. As árvores, né, mano? Olha ali. Grava aqui em cima, mano. As árvores, ó. Alta, mano. Hein? Quatro minutos de vídeo, pura tensão, mano. O vídeo mais, mais tenso da minha vida, tá sendo esse, rapaziada. Não é da criatura, tá sendo esse vídeo. Sim, né, mano? Que é um... Cara, olha aqui, velho. Opa, é recente aqui, mano. Foi de vida, né? Faz de vida. Maravilha, muita gente enterrada aqui, velho. Olha o tamanho daquela cruz, ó. Primeira vez, cara. De madeira. Rapaziada, deixa muito like e se inscreve aí. Eu acho que é até bom, né, alemão? Pra... É, então. E olha aquela cruz ali, mano. A gente veio aqui, rapaziada. A gente trouxe uma bomba de fumaça. A gente vai acender. Ah, a gente meio que vai acender pra poder fazer a luz. Criar luz, né? Pra alguma alma aí que tá... Você quer acender aonde, viu? Acende aí no altar, hein? Quer acender ali atrás do muro ali, mano? Não, acende bem aqui no pé da... Da cruz, né, rapaziada? Primeiro, rapaz, é que foi novo, hein? Quer que eu acendo, Rafael? Isso aqui foi novo, hein? Daí que eu gravo pra você. Grave aí pra mim. Pega a lanterna aí também. Pera aí que não vai dar. Ele aqui foi novo, hein? Bora, rapaziada. Acabou a bateria aqui, mas já deu jeito. Vamos acender uma... Pega o fóssil aqui. Tá no... Esse bolso aí mesmo. Esse daí mesmo. Bomba de fumaça aqui dentro do cemitério dos alemãos. Com todo respeito, aqui acendendo essa... Será que um pega, Rafael? Rapaziada, ó. Ah, mano. Não, vai ter que... Queimou os fósseis, mano. Aqui atrás, né? Tá difícil, hein? E agora, Rafael? Ui, parece sangue. Tá muito úmido. Ah, mano. Não é bom fazer isso, não. Rapaziada. Rapaziada. Vamos filmar primeiro. Não ganha corte. Não deu certo. Nossa, velho. Rapaziada, é o seguinte. Eu já filmei a minha cota aí. Rapaziada. Sai fora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Eu não vou nem mostrar o cemitério inteiro. Porque é o seguinte, parceiro. Ó, tem até uma água ali. Vamos lá na frente, só pra neve? Vamos. Ó, explorando aqui o cemitério dos alemãos. Tá aí o Wilson, o André Rocha. E o Rafa 1209, galera. Vai lá no canal deles lá. Se inscreva, tá? Pra fortalecer a equipe de reia. Tudo alemão enterrado aí. Maria, Rauer. Nossa, mano. Olha aqui um monte de túmulo que tem aqui. Olha, velho. Uma área nova. Uma área nova. Você é louco, parceiro. Pra lá tem mais, não? É, mano. Não funcionou, rapaziada. A bomba de fumaça. Nós esperava que funcionasse. Tem uma igrejinha ali, ó. Papelinha. Papelinha, né? Nossa, olha esse túmulo aqui, velho. Chega tão forte, velho. Nossa, esse é um chipe, hein? Vamos vazar, irmão? Que cinza? Sei lá. Estranho. Nossa, velho. Não é normal, não. Olha, irmão. A lanterna tá ficando fraca, velho. Cara, vambora. 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 Vou finalizar o vídeo e a gente abaixa, irmão. Rapaziada. Exploração. Nosso cemitério. Tomei um susto agora. Tá muito tarde. Vamos vazar, mano. Tá vindo também. Galera, ó. Desculpa aí qualquer coisa. Né, Wilson? Se a gente faltou com respeito, a gente... A gente tá bem de boa aí. Só fazer um conteúdo. Oi, Wilson. Oi. Você pode finalizar? Seguro.